A gente tem aqui a questão da iluminação pública, que é uma das maiores reclamações depois da poda de árvore. E como que está... A gente está vendo que está tendo uma mudança por lâmpadas de LED em alguns pontos da cidade. Como está sendo feita essa mudança? E qual é o objetivo principal de todo esse projeto? Bom dia. Realmente está tendo uma mudança significativa, tanto na manutenção quanto na modernização da iluminação pública. Nós estamos atendendo essa demanda toda através de pedidos e reclamações junto à ouvidoria. Mas estamos promovendo, através de uma programação já estabelecida, toda a modernização da cidade, passando lâmpadas de 100 para 150, de 150 para 250. Quer dizer, vai haver, de fato, um aumento significativo na luminosidade da cidade.